Vem pra cá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso campinho, porque aqui não tem pai triste, não. Os papais vão comemorar presente dos filhotes. Pode ser pai gremista, pode ser pai colorado. Quem nos mandou foto com telefone pra contato, brinca com a gente, tem a chance de presentear o paizão. Será que alguém já sabe quem é o nosso jogador misterioso? Daqui a pouquinho tem mais uma chance por aqui com os nossos super presentes da Inter Shop Grêmio Mania do Shopping Total. Transcrição e Legendas Pedro Negri É, ele é guerreiro. Essa parte do solteiro fica por conta da música, porque eu acho que o guerreiro é até comprometido. Viu, meninas? Não se assanhem aí em casa. E o Rodrigo Morel está de volta da Argentina e agora nos traz informações peruanas. Tu tá muito internacional, hein, Rodrigo Morel? Solamente espanhol, oi. Solamente. Não vou falar muito espanhol, porque senão o Daniel, nosso chefe ali no canto, vai entrar aqui no estúdio e dar uma parada. Como diria o meu pai, então, fiala mais lento. Mais lento, mas despacio. Despacio. O guerreiro tá vindo aí, né? Deve chegar no sábado aqui em Porto Alegre, deve ser apresentado segunda-feira de maneira oficial pelo Inter, porque o Leandro Damião tá passando por esse processo, o Inter queria um grande jogador, uma oportunidade, o contrato do guerreiro acaba domingo, o Rodrigo Caetano tava no Flamengo, tudo isso, né? É amigo do empresário. É amigo do empresário, o Inter se dá a ver com o empresário do guerreiro, então fechou todo o pacote, o guerreiro deve chegar no Internacional pela bagatela de 800 mil reais por mês, mais ou menos. Não era 500? Ele ganhava 900 lá no Flamengo e o Inter disse que ia diminuir esse valor. Exatamente, diminuiu o salário, o salário será 500, mais as luvas, que aí entra o nosso amigo colorado, Deus te ensou no empresário, que sempre dá uma ajuda financeira quando precisa, aí o Sonda vai compensar. O Inter vai pagar 500, o resto Deus te ensou no Sonda banco. Vamos combinar que não é uma ajuda não, né? O Inter vai ter que pagar esse bolo de alguma maneira, às vezes é com jogador, com parcela de atleta, enfim. Aí você de casa discute se acha que é interessante ter um investimento tão alto, sendo que só nesse ano, ou no ano passado, se eu não me engano, 60 milhões de déficit nos fofes aí do Internacional. Esse ano deve chegar a 100 milhões de reais o déficit de linda. Pois é. E aí é um investimento nesse jogador que, claro, é uma referência no ataque, é um centroavante nato, né? A gente sabe da potencialidade do Paulo Guerreiro. A futebol ele tem, né? A gente vai combinar. A futebol ele tem. É um atleta que passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, só grandes clubes, né? Um alto salário, jogador de seleção peruana. Então, por isso, a alta pedida dele. Vamos esperar a oficialização do Internacional, que por enquanto não se manifesta, diz que não vai falar sobre o assunto. Então, quando ele aparecer no site, a gente confirma de forma oficial para você de casa. O Grêmio volta a campo no domingo pelo Brasileiro, novamente com o time reserva. O jogo contra o Vitória, às 7 da noite, é decisivo para as pretensões do time no Brasileirão e para o Tricolor permanecer na ponta de cima da tabela, que está cheia de candidatos ao G4. Mesmo assim, a prioridade de Renato segue sendo as competições de mata-mata do mês. Em 2016, o Grêmio poupou. O que aconteceu em 2016? Você pode me lembrar? O Grêmio poupou ano passado, o que aconteceu? Esse ano aqui, nós poupamos em algum jogo, o que aconteceu? O Grêmio poupou ano passado, o que aconteceu? Então, a prova está aí, que nós estamos no caminho certo. A gente não faz a logística, vamos fazer desse jeito por fazer. Eu tenho um presidente, eu troco ideias com o nosso presidente quase que todos os dias. Eu tenho um dia direto com ele, eu tenho uma diretoria, eu tenho uma comissão técnica e tenho um grupo de jogadores. Então, a gente conversa, a gente vê o que é melhor. Outras equipes já estão adotando. Vamos ver daqui pra frente, se as outras equipes também não vão poupar. Se não poupar, eles vão pagar. Tem muito que a nada tem. Será que nós estamos errados? Bom, se nós estamos errados, não é, presidente? Vamos fazer uma reunião pra corrigir essas coisas. É, exatamente. Eu espero que a gente continue fazendo a coisa errada e continue disputando todas as competições. É, como discordar do homem, né? Agora, Amoréu, você esteve lá com o time, na Argentina. O Renato não agradou todos, não, com as escolhas na escalação, nem nas modificações. Mas ele também não abre mão da convicção dele. Até onde vai o crédito desse moço super humilde em seus comentários e afirmações? A gente estava vendo aqui o clipe enquanto estava no ar, né? Não tem como discordar do cara que fala isso. A gente tem as imagens com os jogadores erguendo a taça. Então é difícil. Lá na Argentina ele fez, talvez, algumas escolhas, né, equivocadas, não vou dizer. Mas não de preferência do torcedor. Por exemplo, Marcelo Oliveira na lateral esquerda. É uma questão que o pessoal não curte muito. Prefere o Bruno Cortez, mas aí ele falou que ele é que manda, ele é que escolhe lá na coletiva. Aliás, a coletiva foi numa academia. Se o Renato quisesse fazer um supininho ali, dá pra deitar numa maquinha ali e fazer um supino. Bem legal o espaço do Quilmes lá pra estrutura. Ótima. Até o torcedor, tem torcedor que reclamou lá depois no final do jogo pra mim que não tinha bar. Aí eles entraram no estádio lá pelas sete horas da noite. Ficaram sem comer e sem beber até uma da manhã. Porque não tinha bar e a polícia não deixava sair pra comprar. E aí isso é o Comebol desse, né? Não, isso aí é o Comebol, tá tudo liberado. Libertadores tá tudo liberado. Mas eu acho que o Renato faz certo em priorizar mata-mata, né? Copa do Brasil e Libertadores. Porque o Brasileirão, ele mesmo fala, né? O Brasileirão tem mais inúmeras rodadas pra me recuperar. Mata-mata é um jogo e eu tenho que escolher um jogo único, no caso. E agora, para a rede H-Farma de Farmácias. Cuida com o coração. Eu quero chamar a vinheta porque eu vou dar presente pro Dia dos Pais hoje. Vou te falar, Rodrigo Morel, que as coisas só acontecem ao vivo. Deixa eu chamar a mesinha aqui. Com o auxílio do nosso chefe Danilo, que tá hoje aqui dando puxão de orelha em nós, ao vivo, dentro do estúdio. Se eu te contar, tu não vai acreditar. O quê? Me fala. Caiu a ligação. Ah, não acredito. Mas assim, ó, queria dizer pro pessoal que tá em casa que eu olhei a foto antes. Como eu tava na Argentina, eu voltei, eu olhei a foto antes, eu não tenho a menor ideia e eles não quiserem me falar, então não adianta nem pedir pista. Então assim, ó, eu vou chamar o intervalo e na volta nós vamos tentar ligar de novo, porque é muito pecado, né? A pessoa mandou a foto. A pessoa tem que tentar, né? E aí caiu a ligação na hora, então a gente vai dar mais uma. Vamos lá. SBT Esporte. Oferecimento. Rede H-Farma de Farmácias. Cuida com o coração. O almoço não caiu bem? Olina ajuda. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E-QI. Faculdade e Escola Técnica. Escolha QI. Aproveite todos os benefícios de ter um plano EcoSalva. Acompanhamento médico desde a primeira ligação. Atendimento rápido no local. Médicos, enfermeiros e técnicos capacitados e certificados. Atendimento onde e quando o cliente precisar. Acesse nosso site e conheça nossos planos. EcoSalva.com.br Ligue para os nossos consultores e agende uma visita. 3333-600. É sempre melhor ter EcoSalva. Você nunca sabe quando vai precisar. A natureza criou a madeira. Então, o homem veio e deu forma. Aprendeu com ela que fazer é mais que uma ação. É paixão. Porque para quem faz, sempre é hora de fazer. É hora de você fazer com as melhores ferramentas. MS-170. Leveza para fazer com facilidade. MS-382. Potência e conforto para fazer mais. E toda a linha de produtos a bateria em até 12 vezes. Vá em frente. Faça. Aproveite. Still. Muita gente já mudou de vida com a FAEL. E agora só falta você. Cursos de graduação e pós com matrícula grátis. Pronto para o mercado é assim que fico. Especialista em EAD. Essa eu indico. Promovido. Aproveite mensalidades a partir de R$ 104,50 com as bolsas ProFAEL. E matricule-se agora. Acesse fuipromovido.com.br Ou ligue 0800-642-6002 e seja o próximo. Promovido. Eu não vou mentir. Eu nasci para ser pai. As crianças adoram as minhas brincadeiras. Eu sei respeitar o espaço deles. Claro que às vezes eu preciso falar sério, mas... Aí entra o meu lado sensível e tudo bem. Não é nada fácil. Mas fazer o quê? Eu nasci para isso. Às vezes ser pai parece ser a coisa mais difícil do mundo. Mas olha cada tentativa. Dia dos Pais merece presente. Presente é o Boticário. Dia dos Pais. Magazine Luiza. Ofertas invertíveis sem juros no cartão Luiza. Come pra aproveitar. J5 Prime com 32GB e flash frontal. Só R$ 699,00. Em 10 sem juros. Smart TV 43, 4K, LG. R$ 1.890,00 ou 105 mensais. Notebook 4 e i3 com Windows 10. Só R$ 99,00 por mês. Moto G6 Play com tela grande e 32GB. Só R$ 1.099,00 em 10 sem juros. Compre na loja, no site ou baixe o aplicativo. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Unie associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é pra você. Informe-se e participe. Sescope RS. Interação cooperativista para um mundo melhor. Nesta quinta-feira, o segunda edição está pra lá de saboroso, Luciane. Atenção, chocólatras de plantão. Quem disse que chocolate não faz bem? Vamos falar sobre a importância do chocolate para a nossa saúde. Ou melhor, do cacau. Quanto mais cacau o chocolate tiver, melhor. É a partir das 7h20 da noite, aqui no SBT RS. Estamos de volta, que agora eu vou dar presente. Não quero saber de tristeza em casa. Retomada a ligação, né, Gilney? Ah, Gilney, tu nos mata do coração, Gilney. O deleio, o famoso deleizinho. Quero ver a foto do Juney. Eu estou acompanhando pra TV aqui, daí tem que ser engraçado, né? Eu vejo você lá, Tiago, eu te acompanho há quantos anos. Ah, querido. Mostra aí o Juney, que é o papai da Elizabeth. Olha os dois aí, tomando um shima, hein? Tá faltando um enfeitezinho aí nesse chimarrão, Juney. Vamos botar uma... Ah, é que eu não vou, geralmente, que é a filha do Grego, né? Mas é que naquele filme eu já tava com a outra filha, né, Tiago? Então tá, olha só, tô aqui com teu presente, a manta do Grêmio, a caneca do Grêmio aqui. A dica um, você já viu, quando ele jogava ele era artilheiro. A dica dois é que ele é gaúcho. Dica três, quando jogava ele era camisa oito. Agora a gente vai mostrar a foto aí, eu quero que... Abre esse esquadradinho aí, vamos fazer lutar pro Juney. Ele é pai de uma pessoa que você conhece, Juney. Ele é pai de uma pessoa que eu conheço. Isso. Tenso, hein? Eu não tenho a menor ideia. A manta tá aqui, a caneca tá aqui, só querendo chegar em Portão. Que é a cidade do Juney. Bota fogo, ele. É difícil. O Juney, tu tá ganhando mais fista que todo mundo e ainda tu tá vendo o rosto que as outras pessoas, coitadinhas que participaram, não tiveram nem a chance, Juney. Ele não faz uma pessoa que eu conheço. Cinco segundos. Quatro. Quatro. Não tem nem ideia de quem que leva mais. Chuta, 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 chuta uma pessoa, alguém, chuta, vai. Te expira e chuta. Chuta. Respira. Mas não tem como. Quase que eu conheço, conheço tantas pessoas no futebol aí do Grêmio. Então eu vou te convidar pra assistir o Campinho amanhã, porque ele vai estar ao vivo aqui no programa amanhã, esse jogador, tá bom? Porque infelizmente eu não vou poder te dar o presente, Juney. Ah. Ai, Juney, o que que eu vou fazer? Eu te ajudei, né? O Morel testemunha, o Paixão em Casa testemunha. Eu só fui o tempo forte e virou má desse jeito com as pessoas. Não, eu ajudei de montão. Ajudou, deu quatro pistas boas. Juney, mas um beijo pra ti, um beijo pra Elisabeth, feliz Dia dos Pais, obrigada pelo carinho, por estar sempre junto com a gente, um beijo pra todo mundo aí em Portão, né, que nos acompanha. E agora, pra EcoSalvo Emergências Médicas, olha só a fotinho linda que mandaram pra gente hoje, Morel, presta atenção. Tô prestando. É a Samanta. Tô lá, tô prestando. A Evelyn. Ali, agora. E olha as filhinhas de quatro patas. Olha ali, hein. A Penélope e a Charlotte, que estão no colo das duas. Tu acha o quê? Que esse programa é bom pra cachorro ou não é? É excelente. É um biscoitinho, aqueles que esses cachorros adoram, ficam pedindo, ficam em volta. Olha um pedacinho de carne, né, cachorro também. Elas são lá de Bagel, ó, estão ganhando beijo nosso. Manda beijo. Bagel é longe, viu, gente. Manda beijo, que amanhã a gente volta e tem mais uma chance pra ganharem esses presentes. SBT.